Conversa com o meu povo Perder ou ganhar? Chegou a hora de Jesus Estamos na segunda parte do Evangelho de São João Capítulo 12, versículos 30 a 33 Ponto de partida de nossa meditação de hoje Parece que nesses capítulos Que cercam essa chamada hora de Jesus Parece que se arma um verdadeiro tribunal contra o Senhor No entanto, é exatamente agora onde Vendo de fora aparece uma crise muito grande É agora que acontece a abertura para quem vem de longe E quer ver Jesus Alguns gregos se aproximaram um dia dos discípulos Pois queriam ver Jesus Era gente de longe Em que podemos vislumbrar a multidão de pessoas que acorreriam a Jesus durante os séculos futuros Inclusive o nosso Até que ele venha Compartilhando o sonho de Deus Queremos ver muita gente afastada Se aproximar Encontrando o regaço acolhedor da mãe igreja No qual as pessoas são reconhecidas pelo nome Recebe o carinho que lhes é devido E são tratadas com misericórdia E ele mais uma vez Fala de sua elevação na cruz Uma das leis fundamentais Para entrar no reino de Deus É a lei do grão de trigo Que morre para produzir muito fruto E Jesus a anuncia justamente quando chegam Os que estavam distantes Olhamos ao nosso redor Para identificar quanta gente que está à procura De Deus e se encontra conosco Não nos recusemos a aproximar essas pessoas de Jesus Com nossos gestos de acolhida E nossas palavras Queremos ver Jesus junto com as pessoas que perderam a fé Algumas delas chegaram a este ponto Pela falta de um testemunho coerente que as atraísse Outras se encontram num emaranhado de questões internas A serem sem dúvida respeitadas Mas que as lançam num verdadeiro beco sem saída Não temos receio de dialogar E não tenhamos receio de dialogar com elas Desejando empreender juntos um caminho De busca da verdade Venham Sonhamos com as pessoas que se entregaram à revolta com a vida Com seus familiares e com Deus Pensamos naqueles que se tornaram intratáveis Afastados de tudo e de todos Jogados num canto Morando sozinhos Totalmente isolados E quantas são essas pessoas Queremos visitá-los E desejamos descobrir irmãos e irmãs Que façam isso conosco Ou que façam em nosso nome Visitar as pessoas A lei da vida Perder e ganhar Está presente de uma forma ou de outra em nossa existência Olhando ao nosso redor Quantos são os perdedores A gente que a crise econômica fez perder tudo Há relacionamentos quebrados Há relacionamentos quebrados depois de muitos anos Famílias destruídas Perda de emprego Doenças graves Não é necessário Não é necessário descrever toda a lista de problemas Conhecidos e experimentados na carne por todos Só que temos dificuldades para reconhecê-la E dar nome a todos os passos a serem dados O Senhor Jesus Em quem acreditamos Aquele que o Pai glorifica É Deus verdadeiro e o homem verdadeiro Ele assumiu nossa carne Foi até o mais profundo das misérias humanas Percorreu as estradas poerentas de nossa humanidade E aquelas estradas dos corações angustiados das pessoas Não teve receio de visitar-nos Como somos e onde vivemos A carta aos hebreus Descreve o seu amor infinito encarnado na finitude de nossa humanidade Ele, diz o autor da carta aos hebreus Ele nos dias de sua vida terrestre Dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas Aquele que tinha poder de salvá-lo da morte E foi atendido Por causa de sua piedosa submissão Mesmo sendo filho Aprendeu o que significa a obediência Por aquilo que ele sofreu Mas quando levou a termos sua vida Tornou-se causa de salvação eterna Para todos os que lhe obedecem O segredo, no final das contas Para superar todas as dificuldades É transformar a dor em amor Tomar posse de cada momento presente Bem vivido Oferecendo-o a Deus e ao próximo Como gesto de amor e participação no mistério de Cristo Alguém lhe tira sua fama pessoal Sua riqueza ou sua saúde Você olha ao redor e vê crises sobre crises Nas mãos de Deus O milagre começa agora Acreditando na passagem da morte para a vida Da tristeza para a alegria Das trevas para a luz Do pecado para a graça Há que se ter cuidado Para não pensar em Deus Como alguém à nossa disposição Para resolver automaticamente Nossas demandas de qualquer ordem Ele já nos oferece No mistério pascal de morte e ressurreição De seu filho amado A chave Para sair das dificuldades E crescer Sem dispensar O uso de nossa inteligência E boa vontade Para procurar soluções Qualquer situação Sem exceção Pode ser oportunidade Privilegiada Para amar a Deus E ao próximo Os que chegaram de longe Para adorar a Deus Durante a festa dos judeus Quiseram ver Jesus Filipe e André Foram os intermediários Serviço que muitos de nós Podemos oferecer aos outros Os dois foram falar com Jesus Que eles respondeu Oferecendo nada menos Do que o seu segredo Justamente para ser transmitido A gente que chegava de longe Mas era hora de dar tudo Chegou a hora Em que o filho do homem Vai ser glorificado Em verdade eu vos digo Se o grão de trigo Que cai na terra Não morre Fica só Mas se morre Produz Muito fruto E Jesus depois Oferece o caminho Para viver a lei Do grão de trigo Quem se apega A sua vida Perde-a Mas quem não faz Conta de sua vida Neste mundo Há de guardá-la Para a vida eterna Se alguém quer me servir Siga-me E onde eu estiver Estará também aquele Que me serve Meu irmão e minha irmã A força do evangelho Pode ser oferecida A pessoas que se encontram Ou na miséria Ou na fortuna Na tristeza Ou na alegria Na saúde Ou na doença A igreja experimenta A cada dia Onde quer que exerça Seu ministério E apostolado Que não há limites Os de perto E os mais distantes As periferias Geográficas Os existenciais Todas as situações Humanas Podem ser Tocadas Com a lei da vida Que se encontra Em Jesus Cristo Nosso Senhor E Salvador Quem se dispuser A experimentar Verá O como Perder É ganhar Permaneça conosco Caro irmão Caro irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Neste final de semana Inicia-se Uma nova modalidade De acompanhamento vocacional Em nossa arquidiocese Desde ontem E até amanhã Domingo Reúne-se Pela primeira vez O que se chama Seminário aberto Adolescentes e jovens Que estão fazendo O ensino médio Passarão Um final de semana Por mês No nosso centro vocacional São João Maria Vianney Que é o nosso Seminário menor E participarão De um encontro De formação Todos os meses Eles terão Esse final de semana Em seguida Voltam para suas casas E suas paróquias Vivendo com sua família E tem um roteiro de vida O que você vai fazer Na paróquia O que você vai viver No seu estudo No mês seguinte Você vai levar Uma espécie De relatório Dos passos Que você deu E pouco a pouco Esses jovens E adolescentes São admitidos Como seminaristas externos No correr do ano Segundo a caminhada De cada um Como seminaristas externos De nossa arquidiocese Peço as orações De todos Porque essa nova modalidade Se implanta A partir exatamente Deste final de semana Neste sábado Eu tenho alegria De celebrar a Santa Missa Com esses jovens Que participam Desta primeira experiência Um abraço Para as comunidades Que fazem parte Da paróquia Da Divina Misericórdia E que estão Se estruturando Pouco a pouco Como uma nova área Missionária Amanhã Aí no conjunto Eduardo Angelim Eu celebro a Santa Missa Às nove horas Abençoando O centro pastoral Que foi reformado Nesses dias E ali O Diácono Paulo João Com toda a liderança Das várias comunidades Com acompanhamento Também do Paro Que é o Padre Ulisses Nós estamos Nós estamos Iniciando a implantação De uma nova área Missionária E é claro No futuro Ela se transformará Também numa nova paróquia Mas Estamos implantando Como área Missionária E ela vai crescer Se Deus quiser Amanhã Eu celebro Essa Santa Missa Com esta comunidade Aí no conjunto Eduardo Angelim Eu celebro amanhã A Santa Missa Lá na Paróquia de São Marcos Evangelista Na comunidade de São José Um abraço Padre José Maria Um abraço A todos os paroquianos E os membros Desta comunidade Vamos agora As perguntas Que as pessoas Nos enviaram E a primeira delas Vem de Tiago Gomes Da Paróquia de São José É Dom Alberto O que você pensa Sobre o suicídio? Tiago Nós somos feitos Para a vida A vida é dom de Deus Eu não tenho Direitos Sobre a vida Das pessoas Por isso A doutrina da igreja Não vai aceitar O aborto O homicídio A eliminação De pessoas E é claro Também o suicídio Uma boa parte Das pessoas Que chegam A esses gestos São marcadas Às vezes Por processos Profundos De decepção De depressão Dificilmente Uma pessoa Chega ao suicídio De cabeça fria Não se trata De julgar as pessoas Mas se alguém Me pergunta Eu direi sempre Ninguém tem direito Sobre a própria vida Deus é que sabe Deus é que sabe Até quando eu viverei Neste mundo Se você Está diante De algum fato Que aconteceu Algum suicídio Não julgue a pessoa Reze por ela Deus é que sabe O último momento Da vida Daquela pessoa Marcos Paulo Da paróquia São Jorge Eu queria Que o senhor Desse um conselho Para os jovens Para eles Não saírem do caminho E continuar Na caminhada Da igreja Muito obrigado Marcos Paulo Você fez a pergunta Aí dentro Do ambiente Da jornada Vocacional O primeiro conselho Que eu dou É a participação Na vida da igreja Você é da paróquia São Jorge Há pouco tempo Eu fui dar posse Ao novo paroco Vi essa paróquia Animada Muita participação Muita vitalidade Nós temos grupos De jovens Nós temos O setor Juventude Temos um projeto De evangelização Da juventude Elaborado Sobre a coordenação De Dom Antônio Com tanta gente Participando As várias E muitas Expressões De juventude Existentes Em nossa Arquidiocese Nós temos Um espaço Para a juventude Por exemplo Um espaço Muito bonito Que está começando A se implantar São os oratórios Nas diversas paróquias A juventude Pode estar ali Tem um momento De formação Tem diversão Tem esporte Tem tanta coisa Mas sobretudo Que Os jovens Reconheçam Que nosso senhor Os ama Os acolhe E valoriza A sua caminhada A sua procura Agora a pergunta Vem de Caio Moreno Da paróquia Nossa Senhora de Fátima Eu queria fazer Uma pergunta Mais pessoal Algum dia o senhor Pensou em seguir Outra vocação Caio Eu tive Uma graça Muito especial De Ir para o seminário Muito novo Eu já contei Em outro programa Que eu saí de casa Muito cedo Com dez anos Eu fui para o seminário Mesmo estando Naquela época Apenas com dez anos Eu saí de casa E fui para o seminário Sem querer Voltar Não pensei em deixar O seminário Nunca pensei nisso Ah mas não houve Momentos de crise Houve Justamente porque O juiz era pouco Houve um momento Em que eu tive Muitas dificuldades No estudo E aí eu perguntava Será que eu dou conta? Será que eu continuo? Estava ainda Nos primeiros anos De seminário Fui muito ajudado Para perseverar Para continuar Mas dizer que Pensei em outro caminho Não Graças a Deus Eu senti que havia Um chamado de Deus Uma escolha dele E a graça do senhor Que me acompanhava Mas conheço muitos jovens Que passam por um processo Que nós chamamos De discernimento Você sente que Há um chamado de Deus Mas você tem que descobrir Os sinais Que ele mostra Para que você faça Devidamente A sua escolha Próxima pergunta É de Raquel da Silva Da paróquia de Santa Bárbara D. Alberto O que você acha Sobre o casamento De duas pessoas Do mesmo sexo? Raquel Você toca num assunto Que é extremamente Delicado Na sociedade Hoje Nós temos pessoas Do mesmo sexo Que assumem Um laço De convivência A legislação civil Tem os seus caminhos Para acompanhar Para acompanhar Estas pessoas Não nos cabe Julgar Mas nós devemos Mas nós devemos dizer Que não existe Não pode ser favorável Todo cidadão Todo cidadão Cidadã Cristão Deve saber votar Preparar-se bem Este ano Vai ser desafiador Para nós Neste sentido Saber votar Saber escolher Refletir bastante Então Isso tudo é Vamos dizer Política Agora Transformar A atividade De igreja Em política No sentido Partidário É claro Que nós não podemos Estar a favor Quando a gente Escuta o evangelho Ele faz com que Nós reflitamos Sobre a situação E aí você percebe As dificuldades As crises A presença Da virtude A presença Do erro Também no meio Da política Então a gente Precisa ter Essa sensibilidade Esse espírito crítico Diante da realidade Mas não se trata De fazer política No sentido Partidário Diego Gemac Da paróquia De Santo Inácio De Loyola Dom Alberto Eu queria saber O que o senhor Tem a vontade de falar Sobre O homossexualismo Diego Eu digo aquilo Que está no catecismo Da igreja católica Há tantas situações De homossexualismo Ou homoafetividade Que não tem Uma explicação Muitas delas Tem explicação Tem razões Tem causas Que podem ser Trabalhadas No entanto Há muitas situações Que não tem Uma explicação O catecismo Da igreja Diz assim As pessoas Que tem Uma tendência Homossexual Não sejam Discriminadas Desvalorizadas Desrespeitadas Depois o catecismo Fique a nossa vida Neste final de semana Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Música Legenda Adriana Zanotto